Olá pessoal, tudo bem? Marcelo Akira por aqui e vamos dar sequência naquela nossa conversa sobre os oito passos para você fazer o financiamento da construção da sua casa. Até peço desculpas porque nos últimos dias tive bastante coisa aqui e eu não consegui estar gravando esse vídeo, mas agora estou aqui de volta. E se por um acaso você caiu de paraquedas aqui, esta é uma série de vídeos onde eu estou dando uma orientação para você que deseja financiar a sua construção. Então assiste, já foram gravados cinco outros vídeos. Hoje a gente vai falar sobre o quinto passo, uma série de oito passos, que é a documentação que a gente vai mandar para o financiamento. Até então a gente já falou de estudos, análises, projetos e aprovações, uma vez que tudo isso já está em andamento, tudo isso já está pronto, agora nós precisamos fazer as documentações para dar entrada no financiamento. Supondo que você não fosse financiar, tudo que nós já falamos até agora seria o processo já finalizado, mas como nós precisamos de um dinheiro para construir a nossa casa, nós precisamos agora documentar isso. Basicamente é um preenchimento de planilhas, onde nós temos que o resultado disso são quatro coisas. Um memorial descritivo, um memorial descritivo, o quantitativo de materiais, um orçamento que compõe os valores e um pouco das outras duas e o final, esse todo gera-se um cronograma físico financeiro. Vou falar mais ou menos um pouquinho de cada coisa. O memorial descritivo, eu preciso, obviamente, descrever os materiais que serão colocados na sua obra. Por exemplo, um piso. Ele pode ser um piso cerâmico, ele pode ser um piso porcelanato, ele pode ser um piso de PVC, um piso laminado, um assoalho. Então nós temos várias possibilidades no mercado e conforme a sua região e o seu gosto, e também dependendo de como foi calculado lá atrás o valor do metro quadrado da sua obra, para que a gente tenha mais ou menos uma ideia de quais materiais nós podemos estar colocando. Isso também vale para janelas, por exemplo, janelas de ferro, janelas de vidro, vidro temperado, de PVC, de alumínio, de madeira. Então nós temos uma infinidade de materiais e para que a Caixa Econômica te impresse o dinheiro, te financie o dinheiro, ela precisa saber quais são os materiais que serão colocados na sua obra, até porque ela precisa fiscalizar isso. Uma vez que nós definimos a qualidade dos materiais, nós vamos definir agora as quantidades de materiais. Então no projeto vai ter lá quantas portas, quantas janelas, daí o seu engenheiro, seu arquiteto vai estar calculando quantos metros quadrados de parede, quantos metros quadrados de piso. Obviamente o piso ele é composto por não só a cerâmica em si ou o piso laminado, mas tem mais coisa aqui embaixo. A parede também ela é composta por um conjunto de coisas, de uma composição. Então a gente vai estar fazendo um orçamento da sua obra. Qualidade, para a gente definir qual é o material e qual é o preço dele. A quantidade desses materiais e a gente vai somando, 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 eu tenho o valor total da sua obra. O valor total da sua construção, ele tem que ser o mesmo daquele que nós estudamos lá atrás, nas análises, nas possibilidades da sua construção. Uma vez que nós já estudamos eles lá atrás, definimos um projeto agora, é mais uma prova real. Então nós já estudamos tudo isso lá atrás. Agora é só para a gente fazer alguns ajustes finos, algum outro detalhe que precisa ser bem calculado para a gente não ter problema com o financiamento. Como que funciona a liberação do seu dinheiro? Não é assim, eu vou lá e faço o financiamento e a Caixa Econômica me empresta os seus 200 mil reais, por exemplo, para a minha construção de uma vez só. Esse valor é fracionado em etapas. E essas frações e essas etapas são descritas em um cronograma físico-financeiro. A parte física desse cronograma são as etapas, quais serviços nós temos de fazer. E a parte financeira, quanto de dinheiro cada etapa dessa consome. Por exemplo, vamos pensar em uma casa comum de padrão médio. Eu tenho na primeira etapa, por exemplo, eu preciso fazer limpeza de terreno, instalação de água, instalação de luz, marcação do terreno e concretagem das fundações. Então isso tudo aqui é a primeira etapa e isso leva aproximadamente 30 dias. Estou supondo agora, supondo que esses serviços compõem 20 mil reais. Então, o fiscal, quando ele vier na sua obra, ele vai ver esse cronograma e você vai precisar ter executado esses 5 serviços que eu comentei para que seja liberado esses 20 mil reais. Supondo que você não executou todos, você executou metade deles. A Caixa Econômica te libera apenas 10 mil reais. Supondo que você fez esses 5 e fez mais 2 ou 3 serviços além. Não é liberado o dinheiro do que é feito além. É liberado apenas o dinheiro da parcela real do mês. Supondo que em algum momento da obra você possa... Vamos pensar assim, na terceira etapa você precisa estar com 100% de todo o seu embosto externo. Aqui a gente chama de reboco. De todo o seu reboco externo concluído. E o reboco interno é só na quarta etapa, por exemplo. Se você não realizar o reboco externo na terceira etapa e por algum motivo você quer realizar o reboco interno, você não recebe esse dinheiro. Porque a etapa, a vez de executar o reboco interno, seria lá na quarta etapa. Sendo que agora na terceira você deveria estar executando o reboco externo. Então, o cronograma físico financeiro é muito importante. É ele que dá a diretriz para a gente de quais são os serviços que nós temos de executar. Três pontos importantíssimos sobre o cronograma. A primeira parcela do dinheiro não sai com 30 dias. Ou seja, eu executo a obra, aí eu vou receber. O fiscal vem por volta de 30 dias, mas ele precisa fazer os documentos. Ele precisa mandar esses documentos para a Caixa Econômica. Isso precisa tramitar lá dentro. Ou seja, você vai começar a sua obra e a primeira parcela sua vai ser só lá por volta de 45 a 50 dias. Então, você precisa ter um capital para que você possa começar a sua construção e você não ter problemas com pagamento de mão de obra, pagamento de materiais de construção e fornecedores, por exemplo. Então, precisa estar muito bem conversado. Ou você tem um capital para pagar isso, ou você precisa conversar com a sua mão de obra, conversar com os seus fornecedores, para que eles entendam que os pagamentos sairão entre 40 e 50 dias após o início da obra. Uma vez que você assinou o contrato na Caixa Econômica, por exemplo, dia 30 de abril de 2017, foi o dia que você assinou esse contrato. Então, é a partir desse dia que já começa a contar o seu cronograma, já começa a rodar as suas etapas. Você precisa registrar os funcionários na sua construção, pedreiros, carpinteiros. E você precisa, mês a mês, levar os comprovantes de pagamento de FGTS, INSS, ou lerite assinado, lá na Caixa Econômica ou no seu correspondente, para que sejam liberadas as parcelas do seu financiamento. Uma coisa importante também é que se a sua obra for atrasar, supondo que nós tenhamos cinco etapas, e chega lá na terceira etapa, você vê que não vai dar tempo de executar toda a sua obra em cinco etapas. A gente precisa ir até o correspondente, na Caixa Econômica, solicitar um aditivo, mais um, dois ou três meses, para que a sua obra seja executada. Se você não pedir esse aditivo, a Caixa Econômica simplesmente vai bloquear, e venceu as cinco etapas, ela vai bloquear todo o montante que você não recebeu ainda, e só te paga mediante a finalização da sua obra. Então, importantíssimo isso. E a terceira coisa importante que eu queria falar é sobre a última etapa. Uma vez que nós finalizamos a obra, nós não recebemos imediatamente quando a gente termina a nossa construção. Eu preciso ir em busca de três documentos, para daí sim a Caixa Econômica nos liberar a última parcela. O primeiro documento chama-se Carta de Abitse, que é uma fiscalização que a prefeitura faz, os fiscais vão até o local da sua obra e analisam se você construiu de acordo com o projeto e de acordo com todas as leis. Lá no início nós pegamos o nosso alvará de licenciamento de construções, para iniciar a obra, e agora nós pegamos uma Carta de Abitse, que é o final da nossa construção. Uma vez que nós pegamos isso, eu preciso ir até a Receita Federal, para estar quítico com o governo com relação ao INSS da obra. Em geral, o contador da sua obra vai fazer isso, mas nós precisamos fazer esse trâmite. Nós vamos em busca de um documento chamado CND, Certidão Negativa de Débitos, referente ao INSS da sua obra, não tem nada a ver com o seu CPF. Uma vez que nós temos a Carta de Abitse, nós temos a nossa CND, nós precisamos ir no registro de imóveis, fazer a averbação da sua construção no seu terreno. Isso é um procedimento simples também. Acontece que esse procedimento leva de 40 a 60 dias. Ou seja, você terminou a sua obra, e você só vai receber a última parcela depois de 60 dias aproximadamente. A Caixa Econômica só te paga a última parcela, mediante a aprovação da matrícula do seu terreno, com a averbação da sua casa. Certo? E assim nós finalizamos esse quinto passo, onde eu falei da parte, mais ou menos, da documentação da Caixa Econômica. Tem muita coisa, e só mesmo no dia a dia ali, para a gente estar trabalhando, aqui foi mais para te dar uma ideia. E como sempre, se esse vídeo está sendo relevante para você, ou se você conhece alguém que precisa dessas informações, compartilha ele e repassa, vai estar ajudando e incentivando a gente a fazer isso. Certo? Um forte abraço, e até o próximo vídeo.